Com muita alegria, com muita honra, quero desejar a todas as mães do nosso estado do Rio de Janeiro que tenham um dia feliz com os seus, com os filhos, com todos aqueles que amam e que tenham, sobretudo, um dia com fartura, um dia de partilha e que a gente possa se solidarizar uma com as outras. Para todas as mulheres que não são mães, mas que são tias, que são muitas vezes cuidadoras dos irmãos mais jovens, enfim, então que esse dia das mães seja um dia feliz e um dia de confraternização com os seus.